Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paralpeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do Rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. SAI, Prefeitura de Sete. SAI, Prefeitura de Sete. Agora não é brincadeira, não. E a bola não parou de rolar. Mesmo no feriado de 12 de outubro, tivemos jogos abrindo mais uma rodada da Série B, o empate do Cruzeiro ontem com o Botafogo. A gente vai repercutir esse jogo do Estádio Independência. Abertura de mais uma rodada da Série A. Hoje à noite tem o Galo contra o Peixe, hein? No mesmo horário de Flamengo e Juventude. Parece que o Atlético e o Flamengo fazem um campeonato à parte, porque o Palmeiras, que seria o outro candidato ao título, tropeçou ontem mais uma vez. Tem a América também em Porto Alegre. A América defendendo uma invencibilidade de sete jogos contra o Colorado. A gente tem as informações atualizadas da série da Copa Eldorado, elétrica norte, em sua 29ª rodada, edição. E as outras notícias do mundo esportivo. Aqui no Tempo Esportivo, uma parceria da TV Sete Lagoas com o site setelagoas.com.br, ao vivo também pelo Facebook do site setelagoas.com.br, pelo Facebook da TV Sete Lagoas e pelo canal 8 da NET. O nosso convidado já está na área. Ele está na área, ele vai analisar o que aconteceu ontem, ele vai falar do que poderá acontecer hoje. Muita movimentação no feriado, no pós-feriado. Vamos juntos! Renato Fonseca, um abraço, meu querido! Um abraço, Álvaro! Um abraço a todos os nossos amigos que nos assistem mais essa quarta-feira. Prazer falar com vocês. E estamos juntos, meu amigo. Estamos aí. Sabe aquela quarta-feira que você volta no feriado? Você está custando tomar até água, tá? Ah, beleza, hein? Como você disse, muita movimentação, né? Isso aí. Jogos bons ontem à noite, você já emenda junto. Você não sabe se você rir, você fica com raiva. E estamos juntos. Hoje tem mais. Flamengo, como você disse, Flamengo, Atlético, América. E o brasileiro está aí pegando. E já começa a se definir alguma coisinha. Na parte de cima, na parte de baixo. E a coisa lá vai afunilando e ficando bom, viu? É, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Ontem já dois jogos abriram a rodada da Série A. E tivemos, como eu disse, o Cruzeiro também na Série B. Olha, você fique à vontade pra participar do Tempo Esportivo, pra mandar o seu recado, a sua sugestão, a sua crítica. Esse número aí é o nosso WhatsApp. Sempre ao vivo, às 11 da manhã. E o Tempo Esportivo tem reprise na TV Sete Lagoas, às 7 horas da noite. Então, o nosso WhatsApp é o 31DDD de Sete Lagoas, 999865732. Fique à vontade aí, participe. Daqui a pouco a gente registra tudo. Eu vou chamar um rápido intervalo. Daqui a pouco de volta, hein? Muitos assuntos pra gente discutir aqui no Tempo Esportivo. Segura aí. O Posto Castelo e o Posto Expresso têm um atendimento diferenciado, porque trabalham com profissionais qualificados e bem treinados para melhor lhe atender. O combustível é testado e aprovado pela Petrobras. Contamos com ducha automotiva e um moderno processo para troca de óleo e verificação de vários itens de segurança do seu veículo. Aproveite também a variedade e as promoções das nossas lojas de conveniência. Acumule pontos no Premia e participe das promoções. Toda vez que você abastece nos nossos postos, pode desfrutar de diversos benefícios, que vão desde descontos de produtos no nosso site até a chance de faturar vales combustíveis. Posto Castelo, Avenida Marechal Castelo Branco, 1300, em Sete Lagoas. Posto Expresso, Rua Eduardo Alves Ferreira, 40, próximo à Escola do César. O Cicobi Credset oferece mais um benefício para seus associados em parceria com a Unimed de Sete Lagoas. Agora você pode contratar planos de saúde com vantagens e descontos especiais de até 50% na mensalidade e a partir de 104 reais mensais. Poderá ter acesso a estes benefícios todos os associados do Cicobi Credset, incluindo as agências de Sete Lagoas e da região, sendo associado pessoa física ou jurídica. Informações 21061919 e 21061935 ou no Escritório de Vendas da Unimed Sete Lagoas, Rua Coronel Randolfo Simões, 281 Boa Vista. Faça uma simulação online dos planos no site www.valen.com.br. Cicobi Credset, sempre pensando no melhor para seus associados. Aprender, se divertindo, desenhando, cozinhando, curtindo. Falar inglês é ser feliz, no maravilhoso mundo. Whisk, Whisk, Bob, Joey, Little Whisk, Clara, aqui o Sueli. Com essa turminha vamos aprender o inglês que nunca vamos esquecer. Falar inglês é ser feliz, no maravilhoso mundo. Whisk Kids, só podia ser Luisa. No Hospital Nossa Senhora das Graças, mais de 70% de todos os atendimentos são voltados para pacientes do SUS. Só para se ter uma ideia da grandeza do Hospital Nossa Senhora das Graças, todos os anos são realizadas aqui uma média de 7 mil cirurgias em mais de 20 especialidades. E esse número é ainda maior quando consideramos as internações, os atendimentos de urgência e os ambulatoriais. O hospital está equipado com modernos leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal. É também no Nossa Senhora das Graças que funciona o serviço de hemodiálise. Mais de 28 mil sessões são realizadas por ano e mais de 95% dos pacientes também não tem plano de saúde. É, só quem precisa ou já precisou ser atendido aqui vai entender o que eu estou dizendo. E você, vai esperar precisar de atendimento para ajudar? Ou vai começar a fazer a sua parte agora? Muito bem, muito bem, meus amigos e minhas amigas. Vamos juntos nesta quarta-feira, esse 13 de outubro. É, rapaz, a semana, feriado prolongado, a semana começa praticamente na quarta-feira, né? E aí muita coisa já aconteceu na segunda, na terça e você já tem uma sequência aí de jogos, os campeonatos não param e a sequência aí até o final de semana. Mas antes da gente entrar nos assuntos esportivos, eu quero falar para você do Supermercado Santo Antônio, onde você sempre ganha. Supermercado Santo Antônio, com mais de 57 anos de tradição, funcionou normalmente no feriado 12 de outubro. Aliás, o Santo Antônio não fecha em nenhum feriado. É uma tradição, é uma facilidade, preços extraordinários. Nós tivemos aí o Festival de Cerveja, que vai voltar essa semana. Promoções de carnes, de produtos de cesta básica. No Supermercado Santo Antônio, você compra e paga em até três vezes nos cartões de crédito, sem juros, hein? Se preferir, pode fazer o cadastro e pagar no cheque predatado em até 35 dias. Supermercado Santo Antônio, você sabe as duas lojas, na Rua Olavo Bilac, na Rua Professora Deilac também, duas lojas em Sete Lagoas, para melhor servi-lo. Ah, Supermercado Santo Antônio. Um abraço para aquela turma lá. Gente, eu vou abrir aqui a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B, porque começou ontem a trigésima rodada. Agora, vejam só, Renato, internautas, você que nos assiste aí pelo Canal 8, pela TV Sete Lagoas, essa Série B, o futebol como um todo, o futebol, a essência do futebol, é que nem sempre o melhor vence. Mas, na Série B, parece que isso acontece ainda mais. Vejam bem, vamos nos lembrar aqui da rodada anterior, o Sampaio Correia jogou contra o Vasco, lá em São Luís, teve um jogador expulso no primeiro tempo, mesmo assim fez um gol, o Vasco teve até pênalti no último lance, desperdiçou, e o Sampaio Correia venceu por 1x0. Ontem, na abertura da trigésima rodada, o Sampaio Correia recebeu o Vitória da Bahia, que não está ganhando de ninguém, está na zona de rebaixamento, candidatíssima cair para a terceira divisão, aí todo mundo imaginou, olha, se o Sampaio ganhar do Vitória, ele pode tentar uma arrancada aí. O que aconteceu? O Vitória venceu por 1x0. Eu não lembro nem a última vez que o Vitória havia vencido um jogo de futebol. A gente fica assim, tentando encontrar explicações, e tudo que a gente fala de Série B, a gente acaba voltando na questão do Cruzeiro. Mas é uma competição realmente imprevisível. Então, ontem, além de Sampaio Correia 0, Vitória 1, jogo lá em São Luís, tivemos Cruzeiro e Botafogo 0x0 no Independência. Sexta-feira, a rodada 30, vai prosseguir com Brusque e Remo, CRB e Guarani, olha aí que jogo, hein? Vamos ter também Brasil de Pelotas e Vila Nova, Goiás e CSA, outro jogo lá importantíssimo da parte de cima da tabela. No sábado, tem Ponte Preta e Náutico, Vasco e Curitiba, o Vasco vai jogar as suas últimas fichas lá em São Januário, Operário e Londrina, aí é briga na parte de baixo da tabela, Confiança e Havaí. Confiança lá embaixo, o Havaí tentando manter a sequência lá em cima, Havaí que será adversário do Cruzeiro na outra sexta-feira, dia 22 de outubro, lá em Florianópolis. Mas, Renato, eu vou chamar aí os lances de Cruzeiro e Botafogo 0x0, Cruzeiro teve mais posse de bola, muito mais finalizações, esteve muito próximo do gol, mas o resultado não vem. 0x0, diante do Botafogo, vice-líder, talvez até um resultado normal. O que pesa contra o Cruzeiro, obviamente, os tropeços contra as equipes menores. A gente vai rodar os lances, e eu quero te ouvir, Renato, sobre este Cruzeiro e Botafogo. Bom, Álvaro, você estava dizendo aí, na análise da Série B, um time ganha, o outro perde, e a gente acreditava que vinha uma vitória de um e vem de outro, é o campeonato da irregularidade, é o campeonato do nível técnico baixo, as equipes são competitivas na parte de força, na parte de estratégia, porque pouca técnica, é mais no vamos que vamos, defender e tentar fazer um golzinho. A maioria dos jogos são assim, e voltando um pouquinho, quem diria que o Cruzeiro ia aplicar um 3x0 no Curitiba líder? Então, a gente já esperava um jogo difícil ontem com o Botafogo, porque é clássico, é clássico do futebol brasileiro, é time grande do Rio contra o time grande de Minas, infelizmente um clássico da Série B, onde são duas equipes de Série B, duas equipes fracas, mas o que surpreendeu a pressão do Cruzeiro, estava em casa, estava na independência, teria que ir para cima mesmo, e faltou qualidade para um gol, faltou um azerinho, porque só no primeiro tempo acabou 11x0 em finalização, o Botafogo voltou melhor no segundo tempo, teve chances, obrigou o Fábio a fazer boas defesas, mas o Cruzeiro também teve. Então, 1x0 para o Cruzeiro ontem, um 2x1 para o Cruzeiro, seria um placar mais justo, o placar ideal, mas a bola temou em não entrar, faltou qualidade, faltou algumas peças do Cruzeiro aparecer mais também, e o Cruzeiro amarga aí, mais um, 15 empates em 30 rodadas, não pode um time empatar 15 jogos em 30, isso é a média de a cada 2, você empata 1, continua sem uma sequência de vitórias, e isso aí vai fazer falta, acredito que o Cruzeiro não vai subir, não consegue essa sequência, então esses empates aí, vão fazer muita falta, mas um jogo ontem, pelo menos um jogo movimentado, falar um jogo com jogaço, não, não foi um bom jogo movimentado, o Cruzeiro buscou o tempo todo, como eu disse, o Botafogo, parte do segundo tempo, voltou melhor, e faltou um gol, o jogo ontem merecia, para os dois lados, 1x0, 2x1, faltou um golzinho ontem, pois é Renato, quando você fala assim, faltou um golzinho ontem, a gente pega o G4, no G4, só o Botafogo já jogou nessa rodada, Curitiba tem 54 pontos, o Botafogo tem 52, o Havaí tem 50, se o Havaí ganhar do confiança, ele ultrapassa o Botafogo, e vai para a vice-liderança, e aí nós temos o Goiás em quarto, com 48, o CRB em quinto, com 48, o CSA e o Guarani, com 45, e o Vasco com 43, essa turma toda aí, ainda vai jogar na rodada, aí depois tem Náutico com 41, o Sampaio Corrêa, que já jogou, tem 40, o Cruzeiro em 11º, com 39, Remo, que ainda vai jogar 38, aliás, Remo e Vila Nova, se vencerem os seus jogos, ainda podem ultrapassar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem 39, Remo 38, Vila Nova 37, o Cruzeiro ainda vai enfrentar Remo e Vila Nova em Belo Horizonte, na sequência da competição, o Operário e a Ponte Preta tem 34, e aqui a briga contra o rebaixamento, Brusque com 32, e os quatro últimos, Londrina com 30, Londrina ainda vai jogar, o Vitória foi a 29, mas jogou ontem, Confiança 25 e o Brasil de Pelotas 19, eu tenho comigo que Confiança e Brasil de Pelotas não vão conseguir escapar, é muito difícil. Agora, faltam para o Cruzeiro oito rodadas, o Cruzeiro jogou ontem a sua trigésima partida, como você diz, em 30 jogos, foram 15 empates, oito vitórias e sete derrotas. Então, fica muito complicado você, dois terços dos jogos, você perdeu ou empatou, né? Você pega, por exemplo, vou pegar aqui o quarto colocado, como referência, o Goiás, ali junto com o CRB, os dois com 48 pontos, eles têm 13 vitórias, 13, o Cruzeiro tem oito, são cinco vitórias a mais. Então, Renato, além do Cruzeiro ter que vencer os oito últimos jogos, ter que vencer todos, para chegar a 63 pontos e ver o que pode acontecer, ainda tem mais um aspecto, ele não pode empatar a pontuação com ninguém, porque ele vai perder, porque todo mundo tem um número de vitórias muito acima. Então, por exemplo, se o Cruzeiro chegar aos 63 pontos, ganhar os oito jogos, ele tem que torcer para que o outro, só três, façam 63 pontos ou mais, porque qualquer um que empatar na pontuação vai superar o Cruzeiro no número de vitórias. Eu até acho, Renato, para passar para você a bola, eu não acho que o tropeço do Cruzeiro foi ontem, não acho que o tropeço foi empatar com o Guarani, empatar os jogos com o CRB, nem mesmo a derrota para o CSA, porque essa turma toda está lá em cima. O problema do Cruzeiro foi perder para a confiança, empatar em pelotas com o Brasil, o Cruzeiro perdeu cinco pontos para o Operário, gente, cinco pontos, perdeu lá no Paraná, empatou aqui, o jogo foi até na Arena do Jacaré, só aí eu falei de dez pontos contra as piores equipes da competição. Se o Cruzeiro tivesse esses dez pontos hoje, ele estaria em quarto lugar à frente do Goiás. Então, empatar ou perder para a turma de cima é mais ou menos normal, mas os pontos que o time perdeu, principalmente no primeiro turno, quer dizer, aquela história, né Renato? A conta chegou. E chega, viu Alvaro? Chega, a conta chega, faz falta, você não pode, você tem que ter um planejamento, isso aí de diretoria para a comissão técnica, comissão técnica, dentro do vestiário com os jogadores, porque você monta ali os 38 jogos. O problema é que o Cruzeiro teve três treinadores, ficou nove rodadas sem ganhar, a passagem do Mozart foi muito ruim, então a conta chega, faz falta isso aí, não pode um time em 30 jogos ter 15 empates, né, e como você disse, não perdeu, não vai subir, mas não foi por ontem, porque foi um jogo normal, o resultado de ontem foi um resultado, apesar que o Cruzeiro foi melhor, foi um resultado normal, né, ter ganhado a do Curitiba foi normal também, porque o Cruzeiro é um time grande pela luta, né, mas não pode, como você disse, perder pontos para o operário, perder pontos, empatar com o Brasil, os Pelotas, com tudo respeito, a turma que está lá embaixo, esses dez pontos que você falou aí, já serviriam, e muito, e muito, o Cruzeiro já poderia estar olhando para a tabela com outros olhos, né, então a conta chega, tem que ter planejamento, você tem que ter, com todo respeito, eu sei que dentro do vestiário é falado assim, aqui dá para ganhar, aqui se acontecer um resultado adverso, aqui contra fulano, se vier um empate, uma derrota, é aceitável, mas aqui tem que ganhar as duas, nós temos que ganhar do Brasil Pelotas aqui e lá, nós temos que ganhar do Brusque aqui e lá, então tem que ganhar do operário aqui e lá no Paraná, então são equipes que você não pode perder pontos, então, e o Cruzeiro que vem sem si, cheio de problemas, e como você disse, a conta chega e chega mesmo, porque é extra campo, é salário atrasado, é problema, é jogador de embora, é jogador chegando, então o Cruzeiro ainda está montando, nós estamos com 30 rodadas, o Luxemburgo está achando o time ideal, está buscando o meninado lá da base, está tentando encaixar na equipe, é seleção que tira o Marcelo Moreno, faz falta lá na frente, e então, é complicado, é complicado, já teria que ter passado várias etapas aí, que o Cruzeiro ainda não passou, não passou, e infelizmente agora é tarde, vai ter que ter uma campanha de campeão nessas oito rodadas, só ganhar as oito, acho muito difícil, muito difícil, não deve ganhar, não tem uma sequência de três vitórias no campeonato, ele não fez isso, e eu não vejo força, eu não vejo técnica, qualidade para isso, está muito na base do vamos que vamos, no coração, no Luxemburgo falando, vamos moçada, vamos que dá, o treinador com a bagagem dele, é lógico que todo mundo vai correr, mas tem hora que falta técnico, falta qualidade, isso vem de cima, vem de más contratações, falta de dinheiro, vai esbarrar nisso de novo, e infelizmente está caminhando para o terceiro ano na Série B. Ô Renato, mas o que se fala muito, inclusive o Mozart, que é aqui do By Progress, ele está participando aqui do programa, disse que gostou muito do Cruzeiro contra o Curitiba, e contra o Botafogo, ele está dizendo que, eu até tinha falado isso mais cedo, que se o Cruzeiro conseguir ganhar do Havaí lá em Florianópolis, o que também não é fácil, mas se ele ganhar lá, que os outros sete jogos são contra equipes que estão no meio da tabela para baixo, ele está com a pontinha de esperança aqui. O Álvaro, eu não vou concordar com ele, se ganhar do Havaí lá, que é muito difícil, lá em Santa Catarina, o Havaí deve ganhar hoje, vai até ultrapassar o Botafogo, mas é uma pontinha de esperança do Cruzeirense, não é porque eu não sou o Cruzeirense, deixa de ser, não é isso, mas são essas equipes lá de baixo que complicaram o Cruzeiro ao longo do campeonato, o Cruzeiro perdeu o ponto para essas equipes que estão lá embaixo, pode, como eu disse agora, pode ganhar, claro que pode, futebol é imprevisível, futebol não tem nada lógico, pode, vamos que vamos, vamos moçada, mas, acho muito difícil, ainda, ficou tarde para o Cruzeiro. Para fechar o Cruzeiro, Renato, para fechar o noticiário, fechar o time, não que o time já vem com tantas dificuldades, para fechar as questões do Cruzeiro, ainda repercute muito em todo o país, aquela declaração do empresário, do técnico Filipão, aliás, Filipão foi até demitido essa semana do Grêmio, depois de mais uma derrota no final de semana, e aí, no meio de uma entrevista, depois dessa demissão, o empresário do Filipão falou, inclusive, do período em que o Filipão foi técnico aqui, e falou coisas terríveis, que o Filipão bancou passagens aéreas para jogadores viajarem, que estava faltando até comida, e eu fiquei muito assustado com aquilo, viu, Renato? O Álvaro, se ele falou, quando uma pessoa vai para a imprensa falar isso, eu tenho que ter base no que está embasado com o que ele está falando, eu acredito que seja verdade, sim, pela bagunça, desculpe, os cruzeirenses, com todo respeito, quem está nos assistindo, a bagunça que virou o Cruzeiro, o presidente não fala, não dá para entender isso, quem está resolvendo as situações do Cruzeiro é o Luxemburgo, com o Pedrinho, que mandaram o Pastano embora agora, por duas semanas, o presidente não veio nem, não deu nem uma entrevista, então, ele tem que pôr a cara para bater sim, falar, se houve isso, ele tem que pelo menos responder essa pessoa, esse agente aí, empresário do Filipão, houve isso sim, teve isso, teve, teve, mas já arrumamos a casa, hoje não falta alimentação, como eu disse, ou o Filipão teve que pôr dinheiro no bolso dele, do clube, será que teve isso? Se teve, o Cruzeiro, então paga o Filipão, porque é cheio de coisinha, vai sair uma coisa daqui, outra coisa ali, o Mano Menezes acabou de ganhar mais dinheiro na justiça, tem Franco também, então, bem o presidente, isso, Edilson, o presidente tem que falar, ouvir isso, a gente sabe o tumulto que virou o Cruzeiro, eu acredito que sim, que eu esteja falando a verdade sim, tem coisa que você não precisa de externar, não precisava falar, né, o Filipão nem está aqui mais, mas, mais uma vez, servir para o presidente ganhar tudo, e isso pouco está acontecendo, como está o Cruzeiro hoje? Bem, fala para o torcedor que eu ouvi, né? Muito complicado, então, gente, próximo jogo do Cruzeiro, sexta-feira, mas não é essa não, é na outra, dia 22, em Florianópolis contra o Havaí, aí valendo já pela 31ª rodada, Vanderlei Luchemur, que tomou o terceiro cartão amarelo, aliás, ele estava uma fera com esse cartão ontem, o Giovani e o Adriano, jogadores de meio campo, também tomaram o terceiro cartão, mas o Cruzeiro terá, até lá, a volta do Marcelo Moreno, né, que está na seleção boliviana, e deve ter o Elton Ney, né, que está em fase final de recuperação de problema muscular, também deve voltar. Para fechar esse bloco, eu tenho uma notícia aqui da nossa querida Copa Eldorado Elétrica Norte, 29ª edição da Copa Eldorado Elétrica Norte. A gente já divulgou aqui as 20 equipes que estão confirmadas, a Copa Eldorado tem início previsto para o dia 4 de dezembro, porém, nós falamos que se aparecessem mais 4 equipes interessadas, nós poderíamos fazer a Copa Eldorado até com 24 equipes, não daria para fazer com 21, 22 ou 23. Teria que ser 20, que já estão escritas, ou 24. E aí nós abrimos uma lista de espera. E hoje nós temos já 3 equipes na lista de espera. Falta uma equipe para a gente poder passar a Copa para 24. Então, aqui, o São Sebastião de Pindaíbas, já havia entrado na lista de espera, o operário do bairro do Carmo, e hoje entrou o São Vicente do bairro São Vicente e São João. Então, é até uma novidade também, o São Vicente, daquela região, mais ou menos ali na região do União São João, que é um time tradicional daquela área. O operário já está aguardando e o São Sebastião de Pindaíbas. Se aparecer mais uma equipe até o final do mês de outubro, nós poderemos ter, então, a Copa Eldorado com 24, viu, Renato? Temos 23 na lista de espera. Tomara, eu torço para que apareça e que feche os 24, a Copa, porque não fico frustrado essas três equipes que estão na espera para poder disputar a Copa, são equipes que já estão se mexendo no partido. A gente já escuta na cidade que já estão buscando os jogadores e tomara que feche os 24, apareça essa última equipe aí para encher, para engranecer mais a Copa, mais jogos para o torcedor ver. Eu volto a pedir e toda semana para poder eu vou falar isso. Cuidem dos campos, cuidem dos gramados, vamos cuidar do básico do básico do futebol, dos vestiários, pelo menos limpos para os jogadores, para a arbitragem, água, cabine de imprensa, cuidem dos campos que faz parte, não é só o jogo, não, lá fora também faz parte, um gramado bom faz o jogo ficar bom. Então, cuidem dos campos aí que a Copa merece. E eu quero dar o recado para você aqui agora da Faculdade Avance. Aliás, ele está nos assistindo, meu amigo Carnot Guedes, que é uma figura extraordinária. Faculdade Avance, gente, tem parceria com o Inter, que é a maior instituição de ensino à distância do Brasil. São mais de 400 cursos de graduação e de pós-graduação. Faculdade Avance tem realmente uma estrutura incrível. Aqui em Sete Lagos funciona na Avenida Secretário Divino Padrão, número 11, é no centro da cidade, ali pertinho da rodoviária. Olha, você tem toda a condição de estudar e aluno da Faculdade Avance, aluno da Uninter, ainda ganha curso de inglês inteiramente gratuito. Tem uma plataforma digital muito bacana, você tem aquela flexibilidade de horário, de local, é muito bacana estudar na Faculdade Avance. Faça contato, os números estão aí, estude, aumente a sua qualificação profissional e busque uma carreira de muito sucesso. Faculdade Avance. Eu vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta com a sequência do tempo esportivo, vamos falar da rodada da Série A, hoje tem Atlético e hoje tem América também. Segura aí que a gente volta já. Com a falta de chuvas e a contaminação do rio Paralpeba, que fizeram com que BH passasse a captar mais água do rio das Velhas, tem chegado menos água à nossa região. Para que esse problema não se agrave, o SAI pede a colaboração de todos. Use água com consciência e evite desperdícios. Se cada um fizer a sua parte, a água não vai acabar. SAI, Prefeitura de Sete Lagoas. Solicitação de serviços, ligue 115. Música 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 Sabe que desde que eu comecei na Wizard, meu perfil tá bombando. Outro dia eu postei sobre a inteligência artificial que corrige a pronúncia e ganha um montão de like. Aí eu postei que a Wizard tem lição pro comando de voz e choveu o comentário. Mas sobre o fototradutor eu não vou postar não. Porque aí vai encher de seguidor, hashtag, fã-clube. E se tem uma coisa que eu não tô afim, é de perder minha privacidade. Tudo tem um limite, né? Inovação dentro e fora da sala de aula e todo o conhecimento da maior rede de idiomas do mundo Só podia ser Wizard. Música Conheça a APAI de Sete Lagoas. A APAI é uma instituição filantrópica sem fins lucrativos que atende atualmente a 687 assistidos com deficiência intelectual, múltipla e física. A instituição abrange, além da cidade de Sete Lagoas, mais 23 municípios no entorno. Música Temos três setores de atendimento, saúde, educação e assistência social. Música Os nossos recursos são escassos e para que a APAI possa manter seus projetos, precisamos contar com o apoio da sociedade. Para fazer sua doação, entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 319-9749-6873 Conheça um pouco mais sobre a APAI de Sete Lagoas. Acompanhe a instituição nas redes sociais. Um grande abraço de todos da família APAiana. Música Opa! Estamos de volta com o Tempo Esportivo. Em instantes vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A, mas agora eu vou falar do Sacolão Center. Essa estrutura fantástica. Frutas, verduras e legumes com os melhores preços de Sete Lagoas e região você encontra no Sacolão Center da minha amiga Sandra. Todo santo dia tem promoção no Sacolão Center. É incrível! É fantástico! O Sacolão Center está lá na Avenida Raquel Teixeira Viana, em frente ao Hospital Municipal no bairro Canaã. E tem atendimento com tela entrega para todas as regiões de Sete Lagoas. Inclusive, agora tem até o WhatsApp. Você pode digitar o pedido e receber em qualquer região. Você vai ver os números aí. com atendimento diferenciado e produtos que chegam da Seasa fresquinhos todo santo dia. Eu só compro no Sacolão Center. Melhores preços, maior qualidade. Viva com mais saúde. Adquira os produtos do Sacolão Center. Olha, gente, nós vamos abrir espaço agora para as informações do Campeonato Brasileiro da Série A, a 26ª rodada. essa rodada que começou ontem no feriado com dois jogos e terá sequência hoje e amanhã. Ontem, depois corta para cá, gente. Vamos lá. Ontem, lá em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Atlético Goianiense por um tempo a zero. E olha que o Bragantino teve jogador expulso no primeiro tempo, hein? E em Salvador, Bahia e Palmeiras empataram em zero a zero. Hoje, sete horas da noite, tem Flamengo e Juventude no Maracanã, tem Atlético e Santos no Mineirão, tem Chapecoense e Atlético Paranaense em Chapecó, oito e meia, Fortaleza e Grêmio, lá em Fortaleza. O Grêmio está com um técnico interino, demitiu o Filipão, uma pressão terrível. Às nove horas, o Corinthians recebe o Fluminense, nove e meia, no Beira Rio, em Porto Alegre, tem Internacional e América. Amanhã, São Paulo e Ceará no Morumbi, Cuiabá e Esporte na Arena Pantanal. Vamos falar desse jogo do América, que vai jogar nove e meia lá em Porto Alegre contra o Inter. O América defende uma invencibilidade de sete jogos. Nesse momento, é o décimo colocado com 31 pontos. Agora, vejam só vocês o tanto que é perigoso esse campeonato brasileiro. O G6 do Brasileirão deve virar G9. Até o nono colocado deve garantir vaga na pré-Libertadores. Hoje, o nono colocado é o Fluminense com 33 pontos. O América está a dois pontos do Fluminense. Dois pontos da zona de Libertadores. Mas está a quatro pontos da zona de rebaixamento, que é o Bahia, que está em décimo sétimo com 27 pontos. Então, não dá para brincar. o último time da Libertadores está apenas seis pontos à frente da zona do rebaixamento. É um negócio até meio difícil de entender, né? Vamos chamar aí o Eduardo Bauerman, o bom zagueiro da equipe do América. Vai jogar hoje o argentino Mauro Zarate ainda é dúvida, problema muscular. Mas o Eduardo Bauerman fala da importância do resultado hoje lá em Porto Alegre. Vamos ouvir. A sua visão do que a defesa precisa fazer para sobressair frente ao ataque adversário. Então, boa tarde. E assim, referente à nossa consistência defensiva e sobre o ataque do Inter, eu acho que nós precisamos manter focado e concentrado para os nossos objetivos do segundo turno. e sabemos que o Inter vem de uma goleada nesse último jogo, mas eles sabem também da dificuldade que é enfrentar o América. E como tu mesmo falou na pergunta, nós estamos tendo uma consistência defensiva. Isso não é só dos zagueiros, do goleiro, dos laterais, isso é do time inteiro que nos ajuda a defender. Então, essa consistência passa desde dos nossos atacantes até chegar no goleiro e o nosso foco nas partidas e nossa concentração e preparação nos treinamentos vem fazendo com que nós possamos fazer bons jogos. Segunda pergunta, o América tem a terceira melhor campanha do retorno. O que você destaca como principal mudança no clube para conseguir essa melhora nos números? Eu acho que a nossa preparação nos treinos vem sendo diferente e o nosso time está mais ambicioso em relação aos nossos objetivos para o ano e então isso passa muito dos treinamentos nosso time está mais focado nos preparando melhor porque nós sabemos aonde nós podemos chegar nesse campeonato e então acho que passa muito por isso a nossa preparação está sendo muito boa porque quando nós entramos para o jogo nós já sabemos que estamos preparados. Agora a pergunta do Henrique com a menina record pergunta sobre o Yuri Alberto se o Wagner Mancini preparou alguma marcação especial sobre ele nos artilheiros do campeonato e a dificuldade de enfrentar um jogador com esse perfil? Então eu não costumo muito falar sobre algum atacante específico em relação à marcação porque todos os jogos são muito difíceis o campeonato esse ano está muito nivelado e os jogos em si estão sendo bem complicados mas o Mancini o que ele conversa com a gente a respeito da preparação é que nós temos que preparar sempre o nosso melhor independente de quem esteja do outro lado tanto que nesses nossos últimos jogos nós enfrentamos realmente atacantes muito difíceis e conseguimos e já estamos a bons jogos sem perder então isso é um resultado muito positivo e agora não vai ser diferente nós estamos preparados sabemos da dificuldade que é enfrentar um atacante que vive num bom momento mas a nossa defesa também vem num momento muito bom então vai ser uma briga muito justa ali dentro de campo Renato vamos então falar desse América e Internacional 9 e meia lá no Beira Rio o Inter vem oscilando na competição mas ganhou de goleada da Chapecoense no último jogo e o América 7 jogos sem perder ganhou do Palmeiras empatou com o Flamengo ganhou do Atlético Paranaense empatou com o Corinthians empatou com o São Paulo talvez o América vivendo o seu melhor momento na competição o que dizer desse jogo? Álvaro sem dúvida o melhor momento do América na competição 7 jogos sem perder Massini deu um padrão a este time o América é muito competitivo o América não tem bola perdida o América luta a cada minuto até o fim e os jogadores que entram os que saem da mesma forma os que substituem entram do mesmo jeito a pegada do América ficou fortíssima o América não se entrega isso é muito importante é lógico que conta os reforços chegou o reforço para o Wagner Massini trabalhar ele tem opções hoje o Rodolfo é reserva então hoje você não tem o Zé Ricardo jogadores que a gente estava acostumado a ver então ele deu um padrão o América ficou mais empopado ficou com mais cara de Série A nesse retorno nesse segundo turno e o resultado está aí então jogo difícil hoje sim mas para os dois jogo que sem prognóstico o América pode chegar lá no Beira Rio e vencer o jogo o Inter vem numa crescente também o Diego Aguirre deu uma arrumada para o Inter faz falta o Edenilson que foi para a seleção então é um jogo sem prognóstico eu falo sem favoritismo o América pode trazer um bom resultado de lá sim vai ser um jogo duríssimo um jogo bom de ver jogo bom entre o Inter e o América tem duas equipes fazendo um bom retorno desse campeonato brasileiro muito bem dito isso Renato vamos passar para o jogo do Atlético que vai ser mais cedo vai ser às sete horas no Mineirão contra o Santos um jogo muito importante a essa altura eu acho que ninguém duvida o campeão brasileiro será Flamengo ou Atlético eu acho que o Palmeiras meio que já jogou a toalha acho que Fortaleza e Bragantino não vão ter fôlego o Corinthians vem montando um time mas me parece que quer a vaga para a Libertadores ano que vem é que realmente deve entrar forte no campeonato brasileiro difícil imaginar que vai tirar esses pontos tem jogos a mais inclusive então eu acho que a briga fica entre Flamengo e Atlético a diferença entre Flamengo e Atlético não é essa de 11 pontos quer dizer pode não ser essa Flamengo tem dois jogos a menos do que o Atlético a diferença se o Flamengo ganhar do Atlético Paranaense e do Grêmio esses jogos a menos essa diferença na verdade será de 5 pontos e no dia 30 tem o confronto direto lá no Maracanã então minha gente não dá para falar nada e para completar hoje no mesmo horário de Atlético e Santos tem Flamengo e Juventude né é assim o que acontecer no Mineirão e no Maracanã é claro que vai estar todo mundo de olho né no estádio e no outro porque passa a ser uma briga direta dos dois o Atlético tem alguns problemas para esse jogo o Júnior Alonso o Guilherme Arana o Alan Franco que é até reserva né estão disputando as eliminatórias o Eduardo Vargas está no departamento médico o Savinho está na seleção sub-18 mas o Cuca deve mandar a campo deve Everson Guga ou Mariano Mariano está recuperado não sei se joga Natan Silva Hever e Dodô o Alan com o Jair o Zaratio e o Nacho o Hulk e aí fica a dúvida joga o Keno ou joga o Diego Costa vamos aguardar e tem muita gente pendurada nesse time do Galo aí viu Cuca Dodô Sacha Hulk Júnior Alonso Nátio Natan Silva todo mundo com dois cartões amarelos o Santos do técnico Fábio Carilli também tem lá os seus problemas aquela luta lá na parte de baixo da tabela e vai não poderá contar com o Carlos Sanches é é isso que apareceu aí gente me parece que é o lance eu não sei aí que lance aparece Ará né me parece é mas o Santos não terá o Carlos Sanches e o Felipe Jonathan suspensos o Kaique o Luiz Felipe o Sandri ou Sandri e o Kevin Matheus eu nem eu nem sabia que eu jogava lá no Santos o provável Santos de João Paulo parece que vai jogar com três zagueiros Vinícius Baleeiro Emiliano Velásquez e Wagner Leonardo Marcos Guilherme Camacho Jean Mota Vinícius Zá Nocelo e Lucas Braga Marinho e Léo Batistão Arbitragem para Atlético e Santos Paulo Roberto Alves do Paraná Renato Fonseca digamos tudo desse galo e Peixe Clássico 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 é clássico mas o jeito que as duas equipes se encontram hoje infelizmente fica um clássico meio como se diz assim faltando algo faltando algo eu digo por lá do Santos vem mal vem capengando na tabela tá brigando lá embaixo Santos e Grêmio hoje são as duas equipes grandes aí do futebol brasileiro lutando para ver quem vai cair primeiro né estão os dois assim cai você não cai você então eu acho que os dois jogos do mesmo horário Flamengo e Juventude Santos e Atlético Atlético e Santos né que vão continuar da mesma forma que estão na tabela tá Atlético aqui favorito tá Flamengo contra Juventude se tivesse se fosse outras equipes mais fortes mais complicados os jogos eu até diria pode abrir o olho pode ter cuidado mas nem meu amigo tranquilo a escalação que você faz olha o tanto de desfalco que você disse e a escalação que você deu aí do Atlético olha a dúvida Diego Costa ou Keno olha o que espera o Santos então é um Atlético totalmente favorito pode dar um azedo qualquer jogo pode claro que pode mas não acha o Atlético mais forte no Mineirão em casa líder embalado então como se diz os da Roça em Ambu na Capanta é mais três pontos eu acho que tanto o Atlético aqui como o Flamengo com o Rio essa rodada vai se manter a diferença os dois vão ganhar e podem complicar mais nas próximas rodadas vão vir equipes mais difíceis pros dois lados mas esse Atlético de Santos aí o Santos vem muito mal no campeonato pra mim dá Atlético tranquilo a grande preocupação passa a ser o Marinho né o Renato porque ele conduz a bola em velocidade o Hever é um jogador mais lento até pela idade se fosse o Igor Rabelo também porque o Júnior Alonso está com a seleção do Paraguai então me parece ser a válvula de escape pro Santos que certamente deve ir fechado o Atlético vai ter as dificuldades pra furar esse bloqueio o Fábio Carilli já tem a tradição de jogar bem fechadinho né Renato com certeza o Fábio Carilli foi campeão brasileiro concorrente ganha vários jogos assim né mas já tinha um time melhor mais bem montado encaixado em segurar vai defender vai dar a bola ao Atlético e sai nos contratados aí tem que ser muito inteligente porque o Marinho mexe muito tanto que ele cai pela direita ele cai pela esquerda vai explorar as postas seja do Google ou Mariano quem jogar e do Dodô que tem a esquerda né essa cobertura que tem que ser muito bem feita é muito importante o Alan estar atento a isso aí porque o primeiro volante é o homem da contenção da marcação e o Santos nessa saída de contratado porque como você disse bem se deixar no Manaman Marinho e Heavy o Marinho vai lá toda hora ele vai passar o Heavy não acompanha mais agora é muito importante essa marcação próxima né se a bola chegar nele que para a jogada logo né ou não deixa essa bola nem chegar nele é a atenção que o Atlético tem que ter né é nele porque sabe jogar bate muito bem na bola de fora da área né então é o perigo do Santos no mais meu amigo o Atlético com a bola no pé então a torcida vai ter que ter um pouquinho de paciência sim o Santos está vindo com 4-5-1 fechadinho só o Batistão só o Léo Batistão lá na frente até o Marinho volta 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 ele acompanha lateral ele recompõe bem então vai ser aquele jogo que você vai bater na parede vai bater vai bater mas o Atlético é muito inteligente tem jogadores que sabem abrir espaços abrir essa defesa do Santos para sair um gol aí da tranquilidade e uma outra coisa também que está gerando uma certa expectativa né eu não sei a menos que o Carilli vá surpreender mas o Diego Tardelli deve ficar no banco e entrar durante o jogo Diego Tardelli no Mineirão com uma camisa que não é do Atlético contra o Atlético algo diferente viu Renato algo que a gente não esperava ver mais né achei que o Diego Tardelli várias pessoas achavam que ia encerrar a carreira aqui no Atlético aceitou o convite do Santos não vem bem não vem entrar bem o torcedor do Santos também já até ameaçou o Tardelli publicamente já tem que ver pela idade não é o mesmo Tardelli mas é um perigo a lei do ex aí né mas não mas não acho que não vai não vai criar problemas não vamos ver o Tardelli no Cadê do Santos sim mas não vai trazer problema para o Atlético eu acho que não aguardemos então 7 horas da noite no Mineirão teremos público é aquela história né que aliás o pessoal está reclamando uma hora antes do jogo fecha os portões do estádio o cara tem que entrar 6 horas da tarde aí quem trabalha é aquele sufoco tem que beber lá dentro está liberada a bebida mas lá dentro depois de 6 horas da tarde mesmo com o ingresso o cara não entra é um certo transtorno agora Renato só para a gente fechar o programa eu tenho visto eu gostaria de entender qual que é a lógica eu também não sou médico eu não sou infectologista eu não sou nada mas ontem por exemplo o jogo do cruzeiro com o Botafogo a televisão mostrava lá o público só 30% da capacidade do estádio mas os 30% naquele setor da parte de baixo a parte de cima do Independência estava sem público então estava todo mundo ali embaixo aglomerado você vai para o outro jogo a mesma coisa jogo do Bahia a mesma coisa jogo do outro a mesma coisa jogo da série B da série A tudo a mesma coisa ah não só pode 30% aí ele só abre um setor do estádio fica aglomerado do mesmo jeito aí é melhor abrir geral não sei esse Atlético Santos aí jogo Atlético Ceará foi a mesma coisa sábado o anel superior ficou fechado aglomerou todo mundo embaixo não sei se hoje vai repetir isso mas tem coisa que não entra na minha cabeça é reduz para 30% mas reduz a capacidade do estádio também o que adianta isso não dá para entender como você disse aí da lógica não dá para entender né reduz põe 30% é igual o horário vamos começar no caso do portão fechando aos 18 vai fechar o portão aos 18 o que influi se fechar o portão aos 18 aos 19 se lá dentro está todo mundo junto você vai fechar uma hora você vai você vai afastar a torcida um do outro não vai não dá para entender igual você disse tem gente trabalhando que quer ver o jogo né daria para chegar no Mineirão o jogo é 19 ah vai fechar o portão aos 18 mas lá dentro como é que está está tudo junto né está tudo se tivesse fiscais se fosse obrigatório os clubes terem fiscais andando na arquibancada nas cadeiras durante os jogos falando o Renato afasta do Álvaro por favor ficar um metro e meio de distância por favor estádio Master mas não tem mas não tem então não está todo mundo junto ontem você disse bem o jogo do Cruzeiro né o Fubá sobe naquela caixa lá e comanda naquela torcida e todo mundo cantando junto e bandeira Atlético e Ceará que nós temos os laços aí os bandeirões do Galo a mesma coisa torcida empurrando e diminui o estádio deixa todo mundo junto então para que protocolo de um lado aí você abre mão do outro né não tem aquele equilíbrio né não dá para também não tem muita lógica não concordo com você aguardemos Renato Fonseca quarta-feira promete meu amigo vai tomando uma aguinha com limão aí para você sarar viu porque realmente quando vem o final de semana com o feriado é duro é duro um abraço meu amigo um abraço um abraço e a semana é menor né parece que tem só três dias só quarta quinta e sexta e beleza gente um abraço vamos se o portão do Mineirão fecha às 18 ali eu também às 18 nós já temos preparado o jogo é 19 já indo para casa você já vai ouvindo um ratinho no carro para chegar logo e já tem Atlético tem Flamengo América mais tarde quarta-feira do jeito que a gente gosta grande abraço tamo junto até quarta-feira que vem se Deus quiser um abraço a todos obrigado grande Renato Fonseca assim a gente fecha então mais um tempo esportivo na expectativa desta super rodada vigésima sexta rodada do Brasileirão da Série A forte abraço a todos obrigado pelo carinho da audiência paz e harmonia no coração fiquem com Deus e até amanhã e até amanhã